E aí molequinho, vai tirar a segunda hoje. Rapaz, tem que acertar a mãozada ali. Curral cheinho. Coração, como é que tá? Coração tá acelerado, hein rapaz. Já começa a luta desde aqui. 24. Reza a lenda. Reza a lenda. Essa senhora. Isso, Cury. Limpou com o Booker? Não, tá de brincadeira. Esse boi tava aí dentro, não tava no sorteio. O boi não tava no Rio Reyes, ou aí? Tava que achar boi ruim, hein? Nossa. Pensei boi ruim hoje, não deu problema. Isso aí, ó. Tem que fazer o quê? Qual que é a tática? Fechar o olho e mandar o... Não sei, agora tem que pensar. O líder retirou o sorteio, o que que veio aí hoje? A guardiã do Terce. Conhece? Não conheço, o menino falou que é bom. Bom tour. É tour do campeonato, né? É. Fala, França. E aí, Eugênio. Mais um ano na Lagoa Formosa, né? Vamos tirar um sorteio de tourbano hoje. Pra revirar e espanhol no bônus, né? Agora tem que esperar. Tá saindo os dúvidos, né? É, eu quero o Arena Bruta. Pra mim já. Já pôr pra lascar? Já pôr pra 90 aí pra cima. Coca, pede o... Pede a... Ah, time. Ah, arrumar pra você. 18. Número 18. Nairobi da Guti Mons. Era o que você tava esperando, não? Não, não era não, mas é um botor bom. Não na esquerda. É bom. Na contramão? É, de contramão. Olha, gente, o Zô ainda tem escorado. Caiu? É. Caiu, tem que ficar esperando agora. Vamos ver o que vai sobrar, né? Mas tá vivo na competição ainda, né? Tá firme, né? É, tenta entrar na final, fazer uns pontos, né? Quem sabe ganhar uma pratinha ali, já tá bom. Alô, Matheus, pega o brindado, Matheus. Pega o Arena Bruta pro seu pai. O Jão, revanche, né? Ai. Número 23. Menor infrator. Jota K. Lado 2. Boa, Matheus. E o Dimara Oliveira não vai. Mais 20. Boa, mas faz isso, mas não? Faz isso, mas não. Caralho, não, meu pai, não. Tá até escorado, se tirar a espada, o mundo já caiu agora. E esse é, Pacão? Calma aí, né? Vamos aguardar, inventar de cobiçadinho da Big Boi ali. Quando fica por último assim, complicado, vai ter algum nome. Errou, é gosto, já. Mas quando vai sair nos ruins, é bom. Quando vai sair nos bons, é complicado. Mas já são uns boi ruins ali já, já deu aliviado o balanço. Já deu alívio. É que lá o Térgio comprou? Foi. Será? Tudo bem. Tá bom. Caiu ontem, eu acredito que foi por último, né? Ainda bem que os ruins já estão saindo primeiro. Vamos esperar você fazer alguma coisa? Porque ontem não deu. 90 pontos. É diário, montar nesse touro bônus e vencer. Achou? E um, ô Mani? Já deu alívio pra mim, já? E uma palavra? Defina o sorteio que você tirou agora. Vencer os oito. Tá meio cansado? Cansado de nada. Preparado pro touro. Olha aí, Sandrinha. Três pais ou o bonito do outro lá, hein? Nossa Senhora, aí, ó. Você viu só a frieza do cinegrafista? Nem se mexeu? Nem se mexeu no pulo dele, não? Não. Fui quietinho. Fui quietinho. A galera falou a qualidade do vídeo, hein? Você viu lá? Cinegrafista, pião velho. Só. A gente apavorou. Importante aí, mais isso aí. Aí passou o nome vendo aqui. Falei, ai meu Deus. Ô, se ele der uma cabeçada lá de cima, matava ele. Aí que saiu de dentro do brento, eu pensei que eu tava nos Estados Unidos aí. Falei, uai, tá errado esse trem. Então, uai. Hoje é uma mão do sorteio realizado. E qual a expectativa pra hoje? A expectativa é muito boa. O sorteio proporcionou grandes encontros, né? Faz do Gilmar Moreira, que foi no Reza Lenda ontem. Vai no 872 hoje, né? Também da Jota Cabo Com Bus. O Anderson, que ele vira o Sucuri, que tá segundo colocado o rodeio, né? Que vai no Reza Lenda. O Reza Lenda vai pular hoje novamente. Então, a expectativa é muito boa. A partir das sete e meia, nós tamo lá. A little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yet damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan a visit. I'm gonna stay there, till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on, till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe, we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? What you gonna do for it, 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 what you gonna do